Para facilitar a circulação, vamos trabalhar em equipa e desimpedir os corredores antes da descolagem. É o novo vídeo de segurança da TAP. Diogo Abreu e Ana Rente dos trampolins, Rui Bragança do taekwondo, a judoca Telma Monteiro e Nelson Évora do triplo salto são alguns dos atletas olímpicos do Rio de Janeiro que se transformaram em atores para a realização deste vídeo. Uma homenagem da TAP e do Comitê Olímpico de Portugal aos atletas que vão aos Jogos do Rio. Vamos estar a conhecer ao mundo inteiro, por onde a TAP viajar, os nossos atletas, ou parte dos nossos atletas que vão estar brevemente a competir nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. É algo que só Portugal, só a TAP no mundo apresentou. Tem realmente bastante dessa ligação de Portugal com o Brasil. E do espírito que nós queremos levar. O espírito de que Portugal abrace os nossos atletas. Creio que faça os resultados alcançados, há cinco, seis modalidades, onde é expectável que os atletas possam lutar por posições de pódio. Canoagem, futebol, judo, atletismo, ténis de mesa, taekwondo. Os atletas nacionais estão entusiasmados com os Jogos e querem conquistar medalhas. Estamos a competir contra potências mundiais que têm outro tipo de investimento na ginástica. Obviamente é sempre possível, mas primeiro vou apontar para a final, que são os oito primeiros. Temos bons resultados na última prova, onde o Célio e a Thelma voltaram a competir depois de uma lesão. E acho que demonstraram que a equipa está forte e está bem preparada para enfrentar o desafio. É a Champions League do futebol, é o topo do atletismo, por isso há sempre alguma ansiedade para essa competição. O novo vídeo de segurança da TAP vai começar a circular nos aviões da companhia aérea a partir de 1 de julho até o encerramento dos Jogos Olímpicos, a 21 de agosto.